Olha isso! É passarinho, olha lá! Meu Deus! Sai! Mano, eu vou ter que matar eles tudo! É isso mesmo, produção! A mulher é possuída! O que é? Cadê o capeta que voa? O agarça? Ele nem me perguntou o agarça! Tá loucosa lá! Sai fora, capeta! Que voa! Pegou! Mano, pera! Não!